Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Anser informou a Semil e Semil veio levá-lo para a mansão. Enquanto eles estão saindo, Sian chega e os impede, dizendo Anser não vai a lugar nenhum, deixe minha esposa. Semil disse, não tenho tanto poder quanto você. Ele diz, eu tenho uma vida nesta minha pele e me despeço de Dager. Você não pode tirar isso de mim. Você informou-se a Anser? Ele pergunta quando você o informou. Semil lhe disse, que homem sem vergonha você é. Você tem outra esposa em casa e sua outra esposa está grávida, que vergonha. Agora algumas coisas ficam em minha mente. Dager merecia isso. Ele pergunta como você fez isso com meu irmão? Dager diz, vamos até ele. Enquanto Semil e Anser estavam prestes a partir, Sian disse, vamos cuidar disso com Anser. Ele diz que não quero desrespeitar você. Semil diz que você foi desrespeitoso. Sian diz a ele para não me obrigar a falar abertamente em público. Semil diz que tudo o que você disser para ele, eu não me importo. Sian diz a ele que amo minha esposa. Semil está tentando se impedir de amá-la. Ele diz que estamos indo embora. Sian abraça e diz que não vou deixar minha esposa. Quando Semil não solta Anser, Sian agarra a coleira de Semil e diz para ele não me obrigar a fazer coisas das quais vou me arrepender. Semil avisa que está na sua frente. Anser diz a ele, liguei para meu irmão. O que você quiser fazer, faça comigo. Semil avisa que não vou a lugar nenhum sem levar meu irmão. Sian diz a ele que ninguém pode tirar a adaga daqui. Enquanto isso, Meli diz Semil, vamos, vamos sair. Semil avisa a Sian que virá aqui com a polícia e vai embora. Semil se foi. Sian manda todos lá embaixo. Mucader não quer sair. Sian diz severamente, mãe, você também. Depois que todos vão embora, Sian diz Anser para entrar e deixá-lo entrar. Enquanto isso, Mucader pede que descubram quem informou Semil. Enquanto isso, Sian está com Anser. Dejer senta na cama sem dizer nada. Sian pergunta a ele, como você fez isso? Você gostou da situação em que nos encontramos com o seu irmão? Dejer diz, eu me arrependo, seja qual for o castigo que você tiver para me dar depois. Sian e a pessoa que te ajuda vão entender isso. Agora siga em frente, estamos indo embora. Ele diz que você ficará no escritório até que a porta seja feita. Após trancar Anser no quarto, Sian desce e pergunta quem fez isso com os criados. Quem informou Semil? Eles não têm lugar aqui. Sian pergunta a todos, um por um. É a vez de Azul. Sian pergunta, você informou Semil? Sian começou a atacar Azul. Sian entende a situação e fica na frente de Sian e diz que eu o informei. Todos ali ficaram muito surpresos. Sian manda todo mundo embora. Apenas Mucader, Sian e Sian permaneceram lá. Mucader diz a ele que Sian atirou em nós pelas costas. Sian diz a ela, mãe, chega, saia daqui. Sian e Sian ficam sozinhos. Depois, Sian disse assim nem que não tenho intenção de fazer mal a Anser, só quero que nosso casamento não desmorone. Eu não queria que ele tomasse a decisão errada. Você não entende isso. Não estou com raiva de você, só estou chateado. Você estava lá para mim quando não havia ninguém por perto. Você disse para cuidar do seu amor. Eu fiz o que você disse. Porque você deixou de agerir. Como falei abaixo, ele sai de lá, dizendo se quer ir ou ficar. Nesse momento, Anser pega o telefone de Sian e enquanto ele está prestes a ligar para a polícia, Sian entra e pergunta o que você está fazendo. Sian pega o telefone e vê que Anser está ligando para a polícia. Ele pergunta a ele, você quer tanto se livrar de mim? Deger perguntou a ele, você pensou em mim enquanto fazia tudo isso? Você disse que minha esposa também tem honra? Jamais esquecerei o que você fez comigo. Você me deixou sozinho e ficou sozinho com sua ex-mulher. Você disse palavras de amor para ela? Sian diz a ela que eu não a amava. Anser pergunta, então por que você ficou casado por sete anos? Sian apenas diz a ele que isso é o suficiente. Anser diz a ele que você é alguém que consegue tudo com dinheiro, mas não, Sian, não serei sua esposa novamente. Quando Sian ouviu isso, ele diz Sian, você não confia em mim, não fique comigo, Sian. A adaga sai pela porta. Sian fecha a porta na cara dele. Sian desce rapidamente e sai da mansão. Depois que Sian e um ser vão embora, eles pensam em suas boas lembranças. Após sair de mansão, Anser olha para trás e começa a chorar. Sian, por outro lado, está pensando em todas as lindas lembranças que tem em seu quarto. Quando Anser está prestes a sair, Sian se aproxima dela, segura sua mão e diz, não vou deixar você ir a lugar nenhum, vá em frente, vamos para casa. Quando Anser não anda, Sian o abraça e começa a caminhar em direção à mansão. Sian abraçou Anser e o levou para a mansão. Todos na mansão os viram. Mucader pergunta a Sian quando essa garota desceu e de onde você vem? Sian não responde e vai para a sala. Dejer está dizendo para ele me deixar em paz. Sian, implorei para você ficar aqui. Ele diz que vai mantê-lo aqui à força agora e fecha a porta. Nesse momento, Mucader chega a Sian e diz a ela que o medo não adianta até a morte, você irá embora. Sian diz a ele que não tenho intenção de ir embora. Se Mucader está para ele, eu estou para ele. Meu rosto não sorriu em nome das noivas. Ele diz, só sobrou uma neta, a minha, e quero mandá-la embora com minhas próprias mãos. Naquela época, Sian vigiava Anser. Anser, por outro lado, está assentado na cama sem falar. Sian vem até ela e a abraça. Anser pergunta a ele, o que você está fazendo, Sian? Posso fazer o que quiser com Sian? Mas não sou o homem insensível que você conhece, diz ele. Anser se levanta da cama e se senta no sofá. Depois, Dajera dormece lá. Sian o pega, leva-o para a cama e manda-o dormir lá. Pela manhã, Sian irá à empresa para uma reunião. Ele diz a Anser, tenho que ir, você fica aqui com bons modos e sai da sala. Depois, ele diz às pessoas da mansão que se eu não vir Anser quando voltar para casa, não pouparei ninguém e irei responsabilizá-los. Naquela época, Yonka veio para a mansão. Gulsum liga imediatamente para Baiza e avisa que Yonka chegou. Sian também veio. Que lever vem até ele. Depois, Yonka quer conversar com ele com Anser. Depois, Sian avisa Anser que Yonka tem algo para nos contar. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. Desejo-lhe dias felizes.